E aí, aqui quem fala é o Arkans, e se vocês curtem jogos de Base Build, Estratégia, Indie, Survival, RPG, entre outros, deem uma passada no meu canal. Fui! E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão! Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio de vocês ao game, assim, estou muito contente mesmo com o Motorsport Manager, é um jogo muito divertido, mesmo eu não imaginava que eu fosse me divertir tanto como eu tenho me divertido agora. Bom, nossa classificação aqui de times, tá com o Xu em décimo quinto, o Lial já tá em décimo, não, o Xu em décimo sexto, o Lial em décimo quinto, olha o Tang, ele já tá em décimo nono, o Tang tá fora, né? A gente teve um pau da porra aqui com o João Dostir, né? Mas, foi tranquilo. Bom, estamos aí com alguns dias à frente, deixa eu dar uma olhada no carro. Eu andei pesquisando algumas coisas e o pessoal tem jogado assim, olha, enchendo mesmo a linha. O que eu acho, né, que a gente precisa dar uma melhorada no que tá pior, né? Só que aqui, por exemplo, ó, é bobeira melhorar essa peça aqui de freio, porque nós já temos duas peças de freio aqui. Então, o que eu vou fazer? Vamos melhorar aqui, ó. Aqui eu não posso. Vamos melhorar uma peça? Deixa eu ver. Bom, os freios estão indo super bem. A suspensão tá indo pra cá. Tá melhorando a suspensão. É, não necessariamente eu preciso... Ó, nove dias antes da corrida, dez dias, seis dias antes da corrida. Não necessariamente eu preciso mudar muita coisa. Eu quero fazer um motor, né? Criar nova peça. Carro. A gente tá criando aqui uma nova suspensão. E eu quero criar um novo motor. Eu acho que a gente tá ruim de motor. Mas... Vamos manter um pouco dessa linha? O lance aqui, pessoal, é que ele vai evoluindo de tempo em tempo. Tá vendo? Aqui, ó. Já chegou. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer melhor. Eu vou... Evoluir um motor. Deixa eu ver uma suspensão. Já tá caminhando. Já foi vir uma nova. Uma caixa de câmbio. Não. Eu vou melhorar a performance de um motor. E um câmbio e um motor aqui. Não. Doze dias depois da corrida. Não, tudo bem. Ele vai melhorando de pouquinho em pouquinho. Importante a gente ter todos os slots dos caras trabalhando. Assim que bater 100% aqui, ó. Aqui já tá com 100%. Então... Eu acho que eu não preciso mais aqui. É, não... Não sei. Pra que que serve, já estando a 100%, se ele melhora acima de 100%? Confiabilidade 100%. Eu acho que não. Vamos mexer no outro motor também. Eu não tô muito contente com isso. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Ah, é a criação da suspensão. Perfeito. Vamos ver. A mensagem que ele tá me dando é que... Tá. Desempenho. Beleza. Ok. Vamos mexer nas peças aqui. Ah... Nick Shoe vai pegar essa suspensão nova. Suspensão nova. Aqui, ó. Que é boa. Vai pra Nick Shoe. Parece que as peças estão boas. Feliz. Nossa, você está me dando um carro melhor que o do Hong Liao. Fantástico. É... O Nick Shoe tá bem aqui, né? Apesar que o Hong Liao tá... Tá... O que que tá marcando o Hong Liao como reserva? Ele não é o reserva. Ele é o principal. Bom, talvez seja um bugzinho. Né? É, talvez seja um bugzinho aqui. Tá marcando reserva, tá vendo? É... Tá bom. Melhorar peças. Vamos remover tudo. Vamos remover tudo. Tá. Tá. Aqui, ó. 100%. Com o... A confiabilidade desses caras. Mas vamos melhorar a... Vamos melhorar a... O desempenho desses freios. Tá bom? Aqui embaixo, nós temos... Suspensão. Vamos melhorar... Essa suspensão. Uma suspensão boa é uma mediante. Você vê que aqui a gente tem várias peças, né? Porque a gente acabou fazendo duas. Só que nós não temos uma grana muito forte. Ahn... Sete dias, quinze dias. É, porque ele diminuiu o tempo. Isso é uma coisa que eu tenho que entender bem ainda. Eu não tenho certeza se eu colocar mais peças aqui, eu vou... Porque se... Vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu mexer nisso aqui, ó. Será que eu consigo chegar no máximo? Máximo é 201. Máximo é 176. O desempenho dessa peça. Não, eu acho que a gente tem que fazer nessa linha mesmo. Tá. Agora vamos construir uma nova peça. A gente tem que... A gente não pode ficar parado com relação a isso. Ahn... Bom, nós fizemos já a suspensão. Caixa de câmbio. Aceleração. 25. Olha o desempenho, como vai melhorar. Ótimo. Vamos construir uma nova caixa aqui, uma nova peça. Perfeito. Ah, a gente precisava de novos patrocinadores, né? Que possam dar uma grana melhorzinha pra gente. Introdução a GMA. Pausa. O que é isso? Introdução a GMA. Estamos entre os líderes da série das Corridoras. Para você, agora é um membro certificado global motorsport. Isso quer dizer que convocaram você para votar nas potenciais mudanças de regras algumas vezes por ano. Hum... Entendi. A gente pode votar ou guardar o voto. Vamos lá. Classificação de Pequim. Pequim é a Fórmula 1, né? Olha lá. Fórmula 1, Pequim. World Motorsport, que é a primeira. É a top. Beleza? Olha o Oliveira aqui. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada na nossa equipe. A gente não mexeu nisso ainda. Essa é uma equipe boa que nós estamos. E os nossos pilotos, olha o Leal aqui. Olha o potencial que ele tem de crescimento. E esse cara aqui, o engenheiro-chefe também. Os mecânicos de corrida também. O que é negociabilidade? Quanto maior o negociabilidade, maior a chance de obter patrocinadores melhores. Tá. Menos estável é o seu emprego. Bom. Base de fãs, pequena. É, ó. A Silva. Se a gente for ver, esses mecânicos de corrida aqui são bons. A gente não tá ruim, não, ó. A nossa sede é a terceira melhor. Patrocinadores, a gente tem o terceiro. Carro, não, tá? Pilotos a gente não são tão bons. Funcionários, quinto. É, esse engenheiro-chefe aqui, ó. É bom, ó. Ele tem um potencial de crescimento imenso. Componentes conhecidos. Cada engenheiro-chefe, como eu lembro, esse pode ser adicionado a uma peça dos seus carros. Se a habilidade de engenheiro-chefe aumentar durante a carreira, ele poderá aprender seus novos componentes. Ah, épico. Componentes conhecidos. A gente ainda não chegou nesse cara aqui ainda. Mas tá aí um cara que dá pra gente ir. Eu acho que do jeito que nós estamos aqui, ó. Não temos porque... Não temos porque... É, ó. Não ainda? Nikshu. É, nós não temos que nos preocupar, não. Estamos relativamente bem. Pequim, como é que é isso aqui? Entrevista sobre um possível GP ser adicionado a um calendário. Nós temos a oportunidade de contar a todos o que você pensa sobre a votação da pista na semana que vem. Aceitar a entrevista. Na próxima semana, o encontro de jame será centrado em Pequim. Posso dar uma surpresa? Eu daria a ver Pequim no calendário? Eu ainda não vou decidir. Eu sou... Não, eu acho que deveria estar no calendário, sim. Essa é uma resposta bem categórica. Você pode dizer de que proposta a adição na pista C do GP de Pequim se era boa para você na Dragon... Sempre que houver dúvida, eu estou confiante que você é meu. Estou chutando um pouco, claro. Aqui, ó. Pequim é China. Eu sou chinês. Então, vamos falar que... Fucking awesome. Global, opa. Pausa. Chegou aquele momento que estava prestes a se reunir. Os dez chefes. Tá bom. Criação da caixa de câmbio. Tá ótimo. Carro. Ué, não entendi. Bom, aqui a gente já está meio que no limite, né? Então, vamos melhorar a performance aqui. E a performance aqui. Porque esses caras também já estão bem próximos. A criação da caixa de câmbio ficou pronta. Aqui, está falando que a caixa de câmbio ficou legal. Uia. Começa com a confiabilidade muito ruim, né? Mas, conferir o seu carro e encaixar peça. Vamos botar a caixa de câmbio agora no Hong Liao. Está aqui. Caixa de câmbio. Essa caixa de câmbio não está legal. É melhor a gente manter essa aqui. E trabalhar uma próxima ou melhorar ela. O desempenho dessa caixa é melhor. Mas a gente ainda não está aqui, olha. Se a gente vir na caixa de câmbio. Vamos baixar aqui. Vamos botar aqui. Ah, e ela vai ficar boa. E melhorando aqui. 10, 10. E vamos melhorar o nosso motor aqui também. Ótimo. Vamos ver. A sede vai ficar pronta. Construção do Heliport. Ok, ó. Heliporto. Custo por corrida, 8 mil. Heliporto desbloqueia os melhores e mais ricos patrocinadores disponíveis. Patrocinadores, 5 estrelas. Ah, que bacana. Show. Perfeito. Ótimo. Agora vamos tentar desbloquear. Opa, voto político. Perfeito. Mensagem. Começou a votação na Global Motorsport. Dessa vez é sobre adição da pista C do GP de Pequim. Política. Voto a favor. Nova corrida será adicionada ao calendário. Voto a favor. Poder de voto. Poder de voto. Continuar. Eu sou a favor de uma nova corrida, porque quanto mais corrida, mais a gente pode treinar. Proposta aprovada. Ótimo. Aí, ó. Temporada de 2017, que é a próxima do ano que vem, a gente vai ter mais uma pista. Agora haverá um recesso político até a próxima votação, como ela sai 56 dias. Tá bom? Olha lá. Rolou mais um evento da Fórmula 1. É aquele lance, né? No início aqui a gente tem uma série de coisas pra avaliar. Hora que a gente chega aí, hein? Super Cup, hein? Ok. A equipe criar nova peça. Eu acho que a gente pode criar uma nova peça aqui, mais uma caixa de câmbio. Aceleração. Tempo de construção. Aceleração. Não, não, não. 150. 155. Risco de infringir regra. Vai ser muito melhor. Mas eu não tenho dinheiro pra fazer uma peça que possa infringir uma regra nesse momento. Aqui vai pra 150. E aqui pra 155. Máximo. É. Bom, bacana. Ótimo. Perfeito. Mais uma peça aqui. Mais uma caixa de câmbio. Ótimo. Vamos ver aqui o lance de melhorar as peças. Tá bom. Depois, mais pra frente, eu consigo... Eu consigo... Ah... Ah, que legal. Esse cara é melhor. Bom, vamos continuar. É que a gente vai... A cada momento eu vou aprendendo uma coisa nova, né? Bom, a gente já tá chegando aí pro GP de Milão. Eu vou tentar esse sexto lugar, o superior. Eu acho que a gente tá numa condição boa. Encaixa de peças. Caixa de câmbio. Esse aqui já tá melhor, já. Apesar de a confiabilidade dela tá baixa, o desempenho tá melhor. Não acho que eu devo... Vamos fazer um teste. Confiabilidade. Confiabilidade. É, não. Eu melhoro o desempenho, mas pera. Essa peça não tá boa. Vou melhorar a peça. Como é que a gente tá aqui? Tá bom. É, não dá pra gente... Vacilar, não. Let's go! Bravo, bravo! Ó, a bandeira da Itália. Nossa, mano. É uma... Corrida de aceleração no talo, né? Milão, treino. Olha as retas. Então, aqui tem que ter aceleração. Ó. O esquema aqui é aceleração. Ué. Caiu a análise do NICSU. Configuração do carro. Vou mudar a configuração. Bom, tá vendo? Isso aqui é aceleração do início ao fim. Então... Vamos... 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 Vou botar aqui 20 graus. 12 graus, bem forte o downforce, a direção, bom, isso aqui é um negócio que a gente não sabe muito bem, tá aí, mais para a velocidade máxima, que é o que a gente precisa aqui, escolha do pneu, macio, isso aí, e isso é para o Hong Liao, e para o Nixu, aqui, velocidade máxima, ok, pneu, novo também, ótimo, perfeito, ó, é um piloto que tem condições de ir para um 4, hein, perfeito, bora, treino, pausa, Vamos enviar, uma volta, pneu, ok, vai, aqui também, uma volta, vai. Estratégia 100% agressiva, e bora. A gente tem que tentar se classificar bem, saímos com pneus tipo macio, né? É, eu acho que esse ano, eu acho que esse ano talvez a gente não vai conseguir, é... conseguir no sentido de ir pra próxima temporada, mas acho que a gente vai chegar bem próximo. É isso mesmo, é pra pilotar bem agressivo. Tá vendo? São as retas bem fortes, olha a reta do boxe que da hora. Podemos melhorar a direção, não está muito boa para mim. Beleza. Beleza, achou. Oh, wow. Novo recorde, hein? Resposta de direção não está boa o suficiente, podemos fazer alguma coisa sobre isso? Sim, podemos. Perfeito. ... Niki Shu marca o novo tempo mais rápido de setor. Nossa! Niki Shu está voando baixo, olha isso. Está voando baixo. Tchau, tchau. Cadê o pitch? Ué, acabou a gasolina? Ó, tipo um S de um Senna aqui, né? Bom, vamos agora Entrar pro pitch Perfeito, ótimo Nossa, muito ruim Não entendi Ele disse que ele precisava Baixo Ou reta, dá um force baixa Então vamos melhorar um pouco aqui Direção Ruim Velocidade máxima Aqui É, não ficou legal não Vai pra uma volta aí Agora tá dando uma chovida, né? Tá, então faz um teste com pneu intermediário Vai E aqui Dá um force também Você viu que o conhecimento adquirido aqui Com o leal é muito maior, né? Tá Vamos puxar aqui Meio que pro meio A direção aqui Meio que pro meio também Ótimo E aqui E aqui Eu entendo que meio que você tem que deixar no meio do verde Não sei se De fato é isso Tá Não sei Pneu Intermediário também Vai Ó o Shu tá em quarto lugar, hein? Estratégia Alta Alta O Shu tá voando baixo, né? Voando baixo mesmo O leal não deu muito certo Ó Conhecimento de regulagem da corrida Bacana Vou acelerar um pouco Aparentemente O Nikshu tá indo Bem O leal Não tá com aquela É As velocidades Eles não tão caminhando Muito bem Vamos ficar de olho no leal um pouco Bom Mas pelo menos A gente tem a vantagem De ter colocado um pneu Intermediário Pra chuva Então a gente vai ter uma performance Melhor agora Os ajustes downforce São ótimos Belo trabalho de configuração É isso que eu comentei Eu acho que é exatamente isso É tentar deixar no meio Pro Pra barra verde Eu acho que essa é a linha Pra você configurar o carro A aerodinâmica Está muito melhor agora Mas mesmo assim É A gente tá indo baixo Ó Tá vendo? Tá vendo? Aqui tá vermelhinho Então quer dizer que nós não estamos Na melhor das performances Médio que senão não vai acabar Vai acabar a gasolina Bom, beleza Ih, ele passou uma mensagem ali Eu não vi William Evran fritou os pneus Aqui, ó Causa Balanço de velocidade excelente Downforce excelente Ideal, ideal Bom, aqui O Chu não gostou Tá Vou mexer um pouco Na direção Será que tem que ser um pouquinho Mais pra cá Assim É Direção Velocidade máxima Mantém Ok Ó Uma volta Pneu Mantenha o pneu atual E Ó Conhecimento adquirido alto Que bacana 87% Dá pra me brincar Aqui um pouco ainda Vamos trazer a direção Um pouco Aqui Acacha um pouquinho Pra frente Uma volta Pneu atual E vai Não sei se vai dar tempo, né De eles fazerem a corrida Mas pelo menos A gente consegue Fazer um teste Olha lá Conseguiram ganhar mais um pouco De De habilidade De conhecimento O bom Que isso acumula Para as próximas temporadas Até onde eu sei Fim do treino Acabou Será que isso vai Adiantar alguma coisa Parece que não Não deu tempo De fazer mais nada Vamos ver Vamos ver Agora é pra valer, hein Agora é pra valer Vamos ver O Nick Shaw Ficou em quarto lugar mesmo Tempo bom 1 e 18 Ok É apropriada o carro Ou algo assim Parece que eles vão obter Um bom resultado Nesse final de semana Os engenheiros Estão fazendo Uma boa configuração Porque o seu ritmo Estava muito impressionante Isso é verdade Corrida Milão Ok Let's go Seleção automática Pneus intermediários Regulagem da corrida Vamos ver aqui Água na pista Não Não temos muito o que fazer Tá Configuração do carro Vou dar configuração Ficou ruim Série anterior Ué Tá É, vou ter que mexer um pouco Nesse downforce aqui Puxar mais pro meio Aqui 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 Bom, beleza Pneus Pneu macio Claro Combustível No máximo E aqui O Leal Tá com Excelente em tudo Olha isso Mano Acertamos 100% Do Leal 100% Ó Excelente 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 92% Pensa no Mano Que vai moer Da corrida Uma pena Que o Nick A gente não conseguiu Acertar o carro dele Inicia Pesado Depois a gente Avalia Começando com o pneu Macio Mas pesado 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 Bom Precisamos ver o grid A gente tá junto Ó E Nick Chew Sai Na quinta posição Mantendo Chew Fica em quinto lugar Chew Em quinto lugar Vai pra cima De El Sadar E El Sadar Não tá com ritmo bom Mas Chew Tá em quinto lugar O Leal Cai pra décimo Primeiro Décimo Segundo Lugar Décimo Terceiro Lugar Nick Chew Também Não tá dando Muito certo Não Ele tá Perdendo Posição Ele caiu Já tá Pra oitavo Nick Chew Cai pra oitavo Mas Nick Chew Passa pra sétimo Lugar E vai pra cima Do Dembele Impressionante Como o Leal Não tá citando Muito bem Ele tá em décimo Sexto lugar Tem alguma coisa Muito errada Acontecendo com ele Que a gente Precisa descobrir Agora Chew Vai pra cima Chew Vai pra cima De John Don't Mantenha A oitava Posição Vai se defendendo De Cavalcanti Cavalcanti Tá vindo Forte Mas Chew Vai pra cima De John Don't Chew Numa luta Frenética Mas parece Que Cavalcanti Tem mais motor Tem mais motor Que o negócio Tá indo mais rápido Chew Segura o oitavo Lugar Quanto o Leal Tá numa briga Aí Frenética Leal Passa Passa Marcheta E vai pra décimo Quinto lugar Vai apertando Vai pra cima De Arbeloa Arbeloa E Leal Passa Arbeloa Leal Porra Puta que eu pariu E ele vai pra cima De Marcheta Na brutalidade E nós temos aí O Chew Em oitavo lugar Segurando 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 a briga E Chew Perde a posição Chew Perde a posição Pra Cavalcanti Que não tá Não tá fácil Leal Em décimo quinto lugar Numa briga Frenética Perde o décimo quinto lugar E volta pra décimo sexto Infelizmente Não tá um começo Dos melhores Aqui pra nossa Podemos fazer alguma coisa Se o desgaste dos pneus Tá na altura Sim, tô sabendo Manda ver Estou acabando com esses pneus É isso aí Manda ver Eu quero que vocês acabem O mesmo pneu O Chew Passa a ficar No sétimo lugar E ele entra No meio O oitavo lugar Que é o Dev Frust Passa novamente O Chew É uma briga forte Que nós estamos Num momento onde E Chw passa Dentro da meta Chw passa Sexto lugar E vai pra cima Vai pra cima De Dembler Nesse momento Vamos continuar Com a Ih, safety car Hum Jandals Jandals bateu Puta que eu Pariu Safety car Puta merda A gente podia ter ido Pro pit stop Puta que eu Pariu Podia ter ido Pro pit stop Será que eu consigo Fazer isso aqui Agora ainda Todos eles Foram pro pit stop Leal Tá aqui atrás Já não vai conseguir É Todos eles Foram pro pit stop Vou ver Os caras Estão saindo Eu quero ver Com que pneu Estão saindo Com o pneu Médio Tá Então pit stop Opção de pit Pneu Pneu médio Combustível Ok Pitch Pneu médio Combustível Isso é uma coisa Que eu não flagrei Eu devia ter feito Isso antes Já na hora No meio da batalha Toda eu devia ter ido Pro pit Pro pit Ok Ok Bom O Shu assume Primeiro lugar Mas Ridículo Né É A gente vai se fuder Nessa corrida Nossa Evans bateu Onde Onde que o Evans bateu Puta Que pariu Bom O Evans bateu Então quer dizer Que a gente tem a opção Ainda de mais um Safety Car Safety Car Vai segurar Um pouco mais Ainda Vamos acelerar Um pouquinho Aqui Será que o Safety Car Vai passar aqui E vai encerrar a corrida É Bom Ficamos em 16º Último lugar Ótimo pit Pessoal Bom Vamos manter Uma estratégia Aqui Agressiva Estamos em último Mas não tem problema Isso O O A gente vai manter Uma estratégia Agressiva Agora Nesse momento Não vai ser um problema Vou acelerar aqui Até o Safety Car Sair Assim que o Safety Car Sair Indo pra garagem E a gente Desgasta os pneus Tá absurdo Bom Não deveria Né Será que Nesse momento Assim A gente tem Que fazer isso Aí Foi É Não É isso Mesmo Ok Chu Vai pra cima Junto com o Leal Vamos lá E Chu Vai pra cima E já pega Vai pra cima de Antonov Chu Vai pra cima de Antonov Antonov Está na frente Nossa Olha o Miolo Olha Que zona Que tá isso aqui E Chu Vai conseguindo Pegar a décima Sexta Possa No peço No quinto lugar Vai pra cima De Antonov Chu Chu Pega a décima Quinta posição Chu e Antonov Lilial Está em décimo oitavo Está perdendo a posição Mas Chu Continua forte Perde a posição Décimo sexto lugar Pra Vanahen Vanahen continua Do jeito que nós estamos andando Tá uma briga selvagem Mad Max Total E Chu Correndo pra cima de Vanahen Vanahen Bruto Não deixa Chu passar Chu abre Chu abre Na reta do box E pega o décimo quinto lugar De Vanahen E Chu vai pra cima de Antonov Antonov está difícil Agora nós estamos fazendo uma curva Não sei o que aconteceu com o Chu Agora Chu resolveu não passar E Leal passa na frente de Chu Vamos botar aqui Uma ação agressiva Uma ação mais agressiva Pra gente conservar um pouco mais aqui Chu décimo sétimo Leal décimo sexto Está tudo embolado No meio de campo Chu décimo sexto lugar Vai pra cima de Vanahen Vanahen perde a posição pra Chu Que pega o décimo quinto lugar E vai pra cima de Santana Santana não está indo bem Santana está rodando baixo Leal está segurando O batalhão todo Atrás de Vanahen E Gerhard A reta final Isso Leal Não deixa a boi não E é isso aí O Chu em décimo quinto lugar Continua indo com o ritmo forte E ele vai se Ele vai se aproximando De Santana Ele vai se aproximando De Santana Jean-Hua Assumiu a liderança E Chu Hum rapaz Vamos mandar uma direção Um pouco mais forte aqui Na verdade Uma direção Com ultrapassagem E o estilo de direção agressiva A gente não pode perder Esse décimo quinto lugar Décimo quinto lugar Chu Décimo quinto lugar Correndo atrás E Leal Logo atrás Em décimo sexto E Chu Passa Para Santana Na reta dos boxes A mil 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 E vai para cima De Valdez E Leal gruda Leal gruda E Leal passa Santana também Dragon está passando O rodo E Chu Faz mais uma ultrapassagem Faz mais uma ultrapassagem E cola E pega a décima Primeira posição E vai correr A passagem de Valdez E Valdez Sabe Que o futuro dele É estar atrás Da Motor Dragon E atrás Leal em décimo terceiro lugar Vindo baixo Contra El Sadar El Sadar está dando dificuldade Para o Leal Mas Leal sabe Que isso é uma questão temporária Chu Vai acima de Valdez Valdez vai na loucura Opa, 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 opa Pausa, pausa, pausa E eu fiquei conversando E... Vai dar merda Porque eu esqueci do Pit Stop Acredita nisso, galera? Puta que pariu Eu vou... Ó Zero de combustível Bom, pelo menos O Leal conseguiu Pit Stop Vamos lá Chu Ó Chu Tá acabando a gasolina Ah Seu exército sugere que o piloto terá bastante Para terminar É Tá acabando a gasolina E o Leal Tá indo bem Força aqui, Leal Ó Os caras botaram um pneu Macio E eu fui de pneu É, acabou Acabou a gasolina Puta merda Que vacilo, hein Risão Bom Vamos acompanhar Leal Aqui Leal Tá em décimo quarto Indo pra cima De Valdês O pessoal Tá usando o pneu Soft Pra finalizar a corrida Entendi Eu fiquei tão empolgado Aqui Narrando Aqui Abandonou Dembler abandonou Ok Ele tá falando que vai ter problema com o motor Ih, rapaz Nós temos mais carros fumando É isso aí Leal Não tá dando conta não Senta o pau Senta o pau, Leal A gente tem Três voltas aí Pra terminar E a gente tem gasolina e motor pra isso Manda pau Manda pau Manda pau Manda pau Ih, Leal Chega junto Leal Décimo segundo lugar Leal Décimo segundo lugar Vai pra Puta que eu pariu Leal Como é que você me perde Tudo isso aqui, cara Décimo quarto Lugar vai pra cima Leal vai pra cima De Vanahen Leal vai pra cima De Vanahen Décimo terceiro É isso aí Leal Luigi Nossa, os carros Tão com muito problema Leal tá indo forte Pra cima de Rogers E mais um carro Abandona E mais um carro Abandona E Leal Vai pra décimo Puta que eu pariu Leal tá comprovando o motor Bom Décimo segundo lugar Leal É Nosso motor Infelizmente É o necessário Puta que eu pariu Décimo terceiro lugar Gerhard Tá vindo pra cima Da gente Frenético Leal vai pra cima De Rogers Mas o Rogers Tá longe Da gente Aí, já acabou A corrida Que corrida Merda Que eu fiz, hein Uma corrida A corrida De Monique A gente vai super bem E essa Péssima A gente também Não tem motor Não tem carro Vai pra cima Décimo segundo lugar E o Shu Em décimo quarto Isso foi péssimo Foi, mano Foi uma corrida ruim Principalmente porque o Risão Não prestou atenção Num detalhe Podia ter feito muito antes Mas é mamanha, né Não é que entrar o safety car Talvez trocar Olha lá quem que ganhou Esse cara aqui Deu o champ Tá bom Tudo bem A gente aprende É, olha só que interessante Tá vendo aqui Os caras foram tudo pro box A gente andou um pouco mais É, o cara rodou De pneu Sleek O tempo todo Sleek não é Macio O tempo todo Tá Risco de infrigir Tomara que a gente Não seja pego Ótimo Vamos lá Bom Fizemos uma pontuaçãozinha Básica, né Ó lá Hong Liao Aqui Nick Shu Décimo quarto Bom Estamos abaixo aqui Em oitavo lugar Na terça temporada Mas tudo bem Bom É, isso aqui foi verdade A gente não teve Um resultado bom não Tá É, não tivemos um resultado bom não Que bosta, hein Achei que a gente ia se dar bem nessa aí Mas o lance também da Ó, o pessoal A moral caiu um pouco Ali, tá vendo? Resultado Chegamos em nono E sétimo Todo mundo ficou puto Até eu Relacionamento com o mecânico Também caiu Doze por cento Bom Fizemos Quatro cento e setenta e sete mil Bom Tudo bem Mensagens Vamos ver Atualização da condição do carro Desgaste Vitória Ok Vamos lá Conserto do carro Conserto do carro finalizado Beleza Vamos ver aqui Nas peças Tá Bom A gente até colocou O motor aqui Pra melhorar, né Você vê que o freio Já não é mais um problema Bom Freio aqui Também já não é mais um problema É Vou melhorar esse motor aqui Porque a gente não tem grana A gente não tem grana Pra melhorar o motor Não tem nada O que a gente vai ter que fazer É esperar sair a peça E Aqui, ó A caixa de câmbio E só Vamos ficar por isso mesmo Não tem Não tem grana Sede Bom Não tem nenhum patrocinador 5 estrela Pra nós, não Puta Não gostei, hein Bom Vamos encerrar por aqui, galera Valeu Grande abraço E até mais